Eu já falei nada. Pois estava aqui falando. Chegou aí o slide sobre história em quadrinhos. Então vamos aqui para a aula de redação, viu? A aula de redação. Vocês vão ter essa aula agora de redação. Depois vão fazer a atividade de história. E vão ver a aula de sociologia de revisão, viu? Então tem duas coisas para fazer. Vocês vão copiar na matéria de história essa folhinha aí que eu passei no grupo. Vocês vão pegar e ver a aula de sociologia que eu vou mandar o link. Tá certo? Então, aí já tem... Sociologia pode assistir à tarde? Pode. Sociologia pode assistir à tarde. Agora, se você não assistir, aí eu vou cobrar, viu? O importante é ver, né, professor? É. O importante é ver, mas na hora que o professor pede, viu? Eu senti deitado, mas eu vou colocar meu nome. Tá certo. Sociologia daqui a pouco. Então vamos lá. Vamos lá, sexto ano. Aqui, ó. Presta atenção. Se concentra. Que a gente já deu essa aula. A gente já tem aí no seu caderno de redação. Não é para copiar. Só se você não... Não copiou. Certo? Oi? Quem disse que é copiado? Isso. Eu disse para vocês que a história em quadrinhos é também chamada de HQ. Existe a história em quadrinhos do ocidente, que é essa que a gente vê. E existe a do oriente, que é o mangá. O mangá é o HQ lá oriental, viu? Aí, o que é uma história em quadrinhos? História em quadrinhos é uma narrativa em quadros. É uma narrativa sequencial. Quem não colocou isso aí, coloque aí. Narrativa sequencial. Certo? É uma narrativa sequencial que usa linguagem verbal e não verbal. Narrativa o quê, professor? Sequencial, de sequência. Narrativa sequencial. Tá, calma aí. O que significa é? Narrativa sequencial que usa linguagem verbal e não verbal. Narrativa sequencial que usa linguagem... Verbal e não verbal. Verbal e não verbal. Muito bem. Que usa a linguagem verbal e não verbal. Sequencial. Que usa... Professor, você vai cair na prova? Vai, na prova de redação. Ainda bem que eu não tenho. Ah, mas tem escrito que é uma história de quadrinhos, né? É. Mas vale pesquisar e computar o caderno, né? É, se você pesquisar e tiver a mesma resposta que eu tô procurando, aí é boa. Lembrar. E coincidir o quê, professor? É uma narrativa sequencial que usa... Linguagem verbal e não verbal. Isso. Ok? Ok. E aí nós temos... Já, Davi? Já, Davi? Já, Davi? Davi? Oi? Já terminasse? Tô terminando. Hum. É uma narrativa sequencial... Linguagem... O quê? Linguagem... É uma narrativa sequencial... Que usa a linguagem verbal e não verbal. É uma narrativa sequencial que usa a linguagem verbal e não verbal. Aí, lá no teste de... Lá no teste de... Lá no teste de... No teste de redação tem isso, viu? Podemos seguir? Sim. Pronto. Então, olha. Aí, eu vou ler o que é que tá aqui no material, só pra gente ler mesmo. Perfeito. Porque a gente vai cair essa definição aí. O que é HQ, que é história em quadrinhos. Aí, você responde. Como é que você responderia, Débora? Muito bem. Como é que você responderia, Ravena? O que é história em quadrinhos? Sim. Essa é a pergunta. Como é que você responde? Narrativa criada para entretenimento... Não. Não, não, não. O que você escreveu aí no seu caderno? Então, eu tô lendo o que eu escrevi. No seu caderno? Eu mandei você escrever agorinha? Isso aí? Não. O que é que você escreveu aí no seu caderno da agorinha que você falou? Pera, deixa eu mostrar. Eu vou ler isso aqui, ó. Que eu já fiz. Deixa eu ver. Sim, lê... Não, eu quero o que você escreveu agora. Agora? História? Sim. Pera aí, deixa eu ir pra uma folha. O que é história em quadrinhos? É a narrativa criada para... Não, é isso não, Davi. Eu mandei agorinha você escrever. Eu escrevi agorinha? Não, você... É a narrativa do que eu... É o quê? A narrativa sequência... Essa é a resposta que eu quero. Não é essa que tá aí, não. Essa aí é muito complicada. Eu tô querendo a mais fácil. Eu tô falando a mais fácil. Não, você tá falando a mais difícil. Você tá valendo aí do negócio do slide. Aqui é a posição. Eu tô falando. Certo. Diga aí, então. O que é... HQ? O que é história em quadrinhos? Ravena? Tô pensando no que ficou. E você não escreveu, não? O que eu falei aqui, não? É uma narrativa sequencial que os linguagens vão embora também não. Muito bem. É uma narrativa sequencial. Escreva aí. É uma narrativa sequencial que usa... Deixa eu ver se você tá fazendo mesmo. Cadê que tu não tá escrevendo? Ravena, eu não tô vendo você escrevendo, não. Seu microfone tá mudo. Ah, aqui é, professor. Lê aí pra mim, então. É porque eu não tô meninando de copiar. Você... Lê aí o que é que você escreveu aí. É uma narrativa sequencial que usa... Que usa a linguagem verbal e não verbal. Pronto. Pronto. Então, se eu perguntar o que é HQ, Ravena? Qual é a sua resposta? É uma narrativa sequencial que usa a linguagem verbal e não verbal. Ok. Eloá. Se eu perguntar o que é HQ, o que é que você vai dizer? O que é que você vai escrever? Linguagem verbal e não verbal. Muito bem. Muito bem. Antoniel. Antoniel Leite. Que é... Que é... Toma, mãe. Toma, mãe. Pode... Que é uma narrativa sequencial que usa a linguagem verbal e não verbal. Muito bem. Ingrid. É uma narrativa sequencial que usa a linguagem verbal e não verbal. Muito bem. Andriele. É uma narrativa sequencial que usa a linguagem verbal e não verbal. Muito bem. Maria Carolina. Oi, professor. É... O que é um HQ? É uma narrativa sequencial que usa a linguagem verbal e não verbal. Muito bem. Pronto. Deixa eu ver quem é que está faltando mais aqui. Eu vou perguntar. Carolina, Davi, Antoniel. Está certo. Pronto. Aí, nós temos... É... Agora... Que é... Segundo slide. Por que eu não boto a resposta segundo slide? Porque é mais... É uma resposta maior. E por isso que eu não vou botar uma resposta maior. Senão, você vai se enrolar. Então, eu prefiro que você faça a resposta menor. Então, eu prefiro que você faça a resposta menor. Entendido? 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 Entendido. Entendido. Pronto. Então, aqui, ele diz que é uma narrativa criada para entretenimento, que se combina linguagens e torna rápida a comunicação e proporciona diversão visual e literária. Aí, onde é que surgiu o HQ? Surgiu lá nos Estados Unidos. Mas surgiu na França, né? Mas como eu expliquei na aula com vocês, eu disse que surgiu na França, mas foi um americano que levou para os Estados Unidos, chegou lá, registrou, como se ele estivesse publicando, né? Como se ele tivesse sido dono da invenção do HQ. Então, ficou sendo os americanos. Eu até falei do avião. Você lembra do avião? Lembro, professor. Aí, o avião, segundo os americanos, eles dizem que foi os irmãos White, viu, Davi? Aí, mas quem foi o inventor do avião foi Santos Dumont, brasileiro, Santos Dumont, certo? Mas aí fica essa disputa aqui, dizendo que os americanos inventaram o avião e os brasileiros dizendo que quem inventou foi Santos Dumont, que é brasileiro, certo? Olha, a primeira personagem dos quadrinhos... Oi? Oi, Eloá. Esse povo é muito animado. Com certeza. Aí, ó, o primeiro personagem dos quadrinhos foi o Yellow Kid, de 1895, que foi desenhado pelo Richard Felton Otco, que é o americano, certo? Aí, tem aqui, ó, o Yellow Kid, né? O menino, menino amarelo, né? Aquele, o Kid Yellow tal. Aí, surgiu o gibi. O gibi, comic books, o gibi, pode ter ou não ter palavras. Se tem palavras, é linguagem verbal e não verbal. O que é linguagem verbal? É aquela que tem palavras. O que é linguagem não verbal? É aquela que tem foto, tem tela, tem quadro e etc. Imagens. Imagens, tudo mais. Quando tem as duas, é linguagem verbal e não verbal. Então, usar três americanos para ganhar o dinheiro em cima dos jornais, né? Eles começaram a fazer as tirinhas. As tirinhas é uma sequência de quadros. Pode ser de quatro quadros, pode ser de três, de dois, de cinco, de seis, viu? Aí, tem aqui. Aí, aqui, nós temos o HQ no Brasil, que surgiu com as aventuras de Inhoquim em 1869. Ele era um matuto que chegava na cidade grande. Aí, depois, em 1905, surgiu a revista O Tico-Tico, que tinha 27 mil exemplares. Aí, depois, claro, ela chegou ao fim nos anos de 1950. Ou seja, essa revista acabou, né? De HQ, acabou nos anos de 1950. Aí, olha, a linguagem é uma linguagem que usa linguagem verbal e não verbal, certo? Quais são os meios que nós encontramos nos HQs? Tem na internet, tem nos jornais. Todo jornal tem seu HQ, tem sua charge, tem sua tirinha, nas revistas também e alguns álbuns também, né? Então, o HQ mais famoso do Brasil é a Turma da Mônica. Mas tem Calvin, que é esse menino aqui, tem o Recruta Zero, né? Aí, olha, as tirinhas sem texto. Quando elas não têm texto, é chamada de linguagem não verbal, certo? Quando não têm texto, aí é linguagem não verbal. Quando tem texto, é chamada de linguagem verbal e não verbal, tá certo? Aí tem aí, linguagem verbal e não verbal. Aí tem o Garfield, que todo mundo conhece. Tem as tirinhas que vêm toda semana, ok? Toda semana ela tá sendo publicada nos jornais, nas revistas, na internet. Aí tem os super-heróis nos quadrinhos, viu? Tem os super-heróis nos quadrinhos. E tem aqui, ó, mais revistas. Turma da Mônica, Mafalda. Mafalda, que é argentina. Turma da Mônica, Brasil. Calvin é americano. Recruta Zero é Brasil. Garfield é americano, tá certo? Então, o Brasil, ele tem muita gente boa nas histórias em quadrinhos. Aí eu quero, Andriele, eu não sei se você já fez, mas eu quero que você bote aí tipos de balão. Aí escreve isso aqui. Desenha esses balões e coloca o nome aqui em cima. Deixa eu botar aqui. Espera aí, ó. Vocês vão escrever o nome do balão, certo? E desenha o tipo de balão. O que tá dentro não é preciso você escrever, não. Só coloca o nome do balão. E vai... É o quê? Você não fez, não? Você não fez, não. Você não fez, 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 não fez. Aí o balão de fala, você vai ter que fazer o seu desenhozinho aí no seu caderno de redação. Os tipos de balão. Eu vou botar até aqui, ó. Tipos de balão. Tipos de balão. Certo? Tipos de balão. Tá tão pequenininha essa letra, né? Deixa eu botar maior. Tipos de balão. O que é que ele sai? Aí, ó, oi. Bota aí, tipo de balão. Tipo de balão. Aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, vão desenharzinho um balão, ó. Balão de fala. Aí tem o bicho. Aí, vocês vão deixar aqui o nome em cima. Fala. Balão de pensamento. Aí, desenha o balão de pensamento. Balão de grito. E assim vai. Pronto. Tem somente três minutos pra fazer isso. Oi. Faz de todo jeito aí. Faça aí de todo jeito aí. Do jeito que você sabe. Espera aí. Ravena, quais são os tipos de balão, Ravena? Senhor, senhor. Quais são os tipos de balão? Fala, pensamento, grito, coxismo, amor e ideia. Deixa eu ver aí se você desenhou no seu caderno. Eu só desenhei até amor, por isso que eu tô fazendo. Deixa eu ver. Pera, só um minuto. Certo. Eu tô vendo o teto. Muito bem. Deixa eu ver. Cadê o... Cadê o de... Pensamento tá certo. Pronto. Vai fazer o restante. Davi, deixa... Davi, deixa eu ver, Davi. Deixa eu ver. Abra aí a câmera pra eu ver. Eu tô vendo o teto. Eu tô vendo um jarro. Eu tô vendo um pote. Ah, tá. Ah, agora sim. Agora eu vi. Muito bem. É, é isso que eu tava dizendo a você. Que eu tava vendo... Que eu tava vendo o teto. Certo. É porque eu tinha um dia. Oi. 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 Fale. Oi. Pera aí. Deixa eu escutar a Maria Carolina falar. Oi, Maria Carolina. Tá certo. Deixa eu ver. Abra aí que eu quero ver. Abra a câmera que eu quero ver. Muito bem. Perfeito. Menina do céu. Ela fez bem direitinho. Muito bem. Ingrid, deixa... Abra aí a câmera que eu quero ver o seu balão. Seus tipos de balões. Muito bem. Fez bem direitinho, viu? Maria... Débora, tu já fez? Certo. Oi, Eloá. Eloá, o que é? É só pra desenhar. Não precisa botar as frases de dentro, não. É só pra desenhar. E aí, podemos ir? Professor? Oi. Professor, eu terminei. Tá certo, Ravena. Antônio, deixa eu ver aí o seu. Não, não. Tá certo. Tá certo. Ô, professor, isso é em redação ou literatura? As duas coisas, viu? Redação. As duas coisas. Mas você pode fazer em redação aí, mas pode ser literatura também. É o seu em redação. Tá certo. Porque depois eu vou já separar os assuntos em redação. Antônio, muito bem, Antônio. Tá ótimo. Ah, faltou botar o nome, né? Em cima, Antônio. Tu vai lembrar? É. Tu vai lembrar se não botar? Hein? Não é. Olha, que você não vai lembrar. Agora, agora? Ah, coloque aí, porque se não, depois você não vai lembrar. Aí, quando eu perguntar que tipo de balão é esse aqui, aí você não coisar, você vai se enrolar todinho. Então, já terminaram. Eu vou concluir. Você pode pintar os balões? Agora não, você pinta depois. Todo mundo já terminou, né? Eu vou aqui passar. Eu vou aqui passar pra gente terminar. Aí, ó, legenda. Aí tem um, é, história em quadril que tem a legendinha aqui, ó. Aí, é justamente, é um pequeno texto pra descrever algum fato, informar alguma coisa que está relacionada com o quadrinho anterior, viu? Aí, eu quero que vocês botem aí, onomatopeias. Deixa eu botar aqui, ó. Você vai botar aqui, ó. Onomatopeias. Sons da natureza. Tá pequeno, você não dá pra pensar. Tá, eu vou botar grandão agora. Melhorou? Eu vou botar grandão agora. Eu vou botar grandão agora pra ver tudo. Pronto. Aí, vocês vão botar sons da natureza. Eu vou perguntar o que é onomatopeia. Eu queria botar sons da natureza. É o quê, menino? Eu queria estar na natureza. Tá, tu queria estar dentro da mata, era? É, era assim, a saqueira. Não, é pra escrever o que tá aí no quadro aí, que eu coloquei aqui. Esse quadro aqui, ó. Deixa eu esticar aí, não é pra cá. Isso aí. Isso aí. É, porque vocês vão... Quais são as onomatopeias? Tic-tac do relógio, zum-zum da abelha, piu-piu, au-au, miau, toque-toque. Toque-toque é do quê? Da porta, muito bem. Tic-tac. Relaxa. Muito bem. Pronto. Depois disso, vou encerrar aqui a aula. E vocês... E vocês vão pra... Vão pra fazer a atividade de sociologia e de história. Tá certo? Pronto. 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 Pronto.